Tentar arrumar ele bem bonitinho, vamos centralizar assim, tá vendo? E agora a gente vai usar a nossa cola de silicone líquida, tá vendo? Que foi um presentinho da loja All Magazine, então se vocês quiserem comprar a sua também, temos 5% de desconto com esse cupom que tá na tela, então o site deles tá aqui na descrição, só vocês irem lá e verem os tecidos maravilhosos e os acessórios também que eles têm. Combinado, todo seguidor aqui do canal tem 5% de desconto na loja All Magazine. Então vamos aqui pegar a nossa cola de silicone, ó, que é essa daqui, da marca Círculo, e vamos colar o nosso gatinho nesse tecido aqui. Com muito cuidado, só mesmo, só um pinguinho, só pra ele fixar. Pra gente não precisar alfinetar essa peça. Pronto, arruma o gatinho direitinho, dá umas batidinhas assim pra aderir na trama do tecido, pra ficar bem coladinho. Música Depois de costurado, ele fica assim pelo avesso, ó. Fica bem bonito pelo avesso e pelo lado direito ele fica assim, tá vendo? Fica bem bonito também.